Transcrição e Legendas Pedro Negri Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. 12 horas e 15 minutos, além de variar e repetir, você ganha todas as semanas um super kit com todos os sabores Sazon. Faça como a Jéssica do Rio Piorini. Ela mandou a foto dela e ganhou na semana passada um super kit. Quem veio buscar foi a dona Cris, a mãe da Jéssica. Coloca aí a foto dela no ar. Tá aí, a gente bateu a foto, ela veio combinandinha. Ela levou pra casa o super kit, Sazon. E você aí pode fazer também, você também pode fazer o que a Jéssica fez junto com a dona Cris, que veio buscar a foto. Então, manda aí o telefone, a sua foto para o 993-29-6085. Essa é a dona Jéssica, que é a filha da dona Cris. Todo mundo é dona, né? 993-29-6085 é o telefone para você mandar a sua foto. E tem mais, tem um super televisor no final do mês de agosto. Um televisor LED, 32 polegadas. Show de bola para você renovar aí a sua sala. Não deixe de participar. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Um abraço rapidinho, especial. Aliás, um beijo bacana para a Maria Luísa, de 6 anos, que assiste o programa com o pai dela. O seu Carlinhos, que não é o nosso Carlinhos e que está aqui. Os dois são fãs do programa agora. Maria Luísa, beijo especial do programa agora. Um abraço também muito especial para a Maria do Socorro, para a Ingrid Lamego, para o Clodoaldo, para o Zandro, da Novilho Grill. Um abraço, Gilberto Lima, todo mundo aí cozinhando, mandando ver na cozinha de lá. Vamos em frente, como agora tem informação para você, principalmente sobre o sistema penitenciário. A CEAP descobriu um plano de fuga no centro de detenção provisória masculino, só que o plano foi frustrado a tempo. Quem traz os detalhes é a repórter Marquinhos Pereira. O plano de fuga foi descoberto por meio de uma denúncia anônima. Ainda durante a madrugada, as equipes da Secretaria de Administração Penitenciária encontraram, a 50 metros do centro de detenção provisória masculino, lá na BR-174, alguns materiais que seriam utilizados pelos presos aí na fuga. 17 detentos foram transferidos e distribuídos aí, nas unidades do sistema prisional aqui da capital. A CEAP ainda investiga aí se houve participação ou não de alguém de dentro do presídio. Muito bem, agora a gente vai acompanhar na segunda reportagem da série sobre as detentas que tentam recomeçar a vida, a história das que estão no regime semiaberto. Tiveram a progressão de regime e agora tentam recomeçar a vida. 12 e 17, reportagem no ar. Aqui não há grades, não há celas. Diferente do regime fechado, na unidade do semiaberto, as detentas ficam em dormitórios. Quase uma sensação de liberdade. Hoje em dia eu estou recuperando a minha liberdade aos poucos. Antigamente eu tinha minha liberdade totalmente, eu não sou para aproveitar. Agora que eu estou atrás da... Fui presa, agora eu quero a liberdade. Aos 20 anos, Emily foi presa por roubo, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Eu trabalhava, infelizmente eu não precisava disso. Isso foi um momento de curtição, influência de amizade. Mas eu estou ciente do que eu estou pagando, entendeu? Eu estou pagando pelo erro que eu cometi. Dados do Ministério da Justiça mostram que o perfil das mulheres presas no Brasil é composto por jovens de classe baixa e entre 18 e 34 anos. Em Manaus, essa realidade não é diferente. Esta detenta, que não quis se identificar, foi presa aos 29 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foram os irmãos que a fizeram entrar no mundo do crime. As únicas pessoas erradas em que eu era envolvida era com meus irmãos. Não era com nenhum traficante qualquer, não era nas bocas, não vivia em boca. Eu vendia droga dentro da minha casa, dentro da casa da minha mãe, que eu moro com a minha mãe. Então a gente fez ali um ponto de droga, ele era o ponto de referência. O dinheiro fácil fez ela perder a noção do perigo. Foi traficante durante cinco anos. Mil por noite, às vezes mil e quinhentos, que a boca bombava, era muito dinheiro que rolava. Então eu não tinha um controle do dinheiro, eu não gastava mesmo, gostava de... Queria andar bonita. Fazia o que com esse dinheiro? Comprava roupa, copava sapato. Ela e Emily estão presas na unidade prisional inaugurada no ano passado na Zona Sul. Durante 15 anos, o semiaberto funcionou em um anexo da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro. O local vivia lotado. Hoje a realidade é outra. Oferecer toda essa assistência a pessoas que se encontram recolhidas para que saiam daqui diferente. Nós temos uma missão na unidade. E é em cima desta missão que é pautado todo o nosso trabalho. Nós buscamos na unidade reconstruir valores que dignificam a mulher. A nossa missão maior é resgatar a dignidade destas pessoas para devolvê-la à sociedade. As detentas saem para trabalhar ou estudar. Pela lei de execução penal, o semiaberto é o momento que elas começam a retornar à sociedade. Mas a liberdade é tentadora. Muitas voltam ao crime e outras encaram as barreiras para deixar essa vida no passado. Fazer minha faculdade que são três anos de estética. Pretendo montar o meu próprio negócio. Quero montar um salão na minha casa. O que eu penso no meu futuro é limpar meu nome com a vestiça e ser uma pessoa digna. Terminar meus estudos, terminar minha faculdade. as presas que entrevistamos na reportagem de ontem e que ainda estão no regime fechado também dizem ter a esperança de conseguir uma outra chance. E elas esperam que o rótulo de ex-presidiária não tire a chance de uma nova vida. Terminar meus estudos, trabalhar. hoje em dia eu não penso mais o que eu pensava antes. Hoje eu acho assim no meu eu que eu mudei. Que eu mudei. Eu sou uma nova mulher. Eu queria que eles me vissem contra os olhos, né? Porque a pessoa, ela sempre tem uma segunda chance, né? De mudar. E eu espero que eles me vejam assim, que eu estou mudada. E que eu não sou mais aquela nájula que eu era lá fora. E eu não quero mais isso pra mim. Depois do intervalo, tem Semanas Premiadas. Pegue o seu agora impresso e fique atento porque é o 17º sorteio. A gente vai e volta rapidinho. Até já. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta. E com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Compre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero que serão sorteados no Agora é Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora. Tchau. 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 Tchau.